Aqui estão o patinho, o elefantinho e o sapinho. Eles estão brincando de esconde-esconde. O patinho tem que achar onde seus amigos estão escondidos. Ei! Olhe uma ilha! Talvez seus amigos estejam escondidos de um lado. Não! Será que eles estão atrás dela? Ou talvez estejam no alto dela. Também não estão aqui. Ah! O que está acontecendo? A ilha está se mexendo! Ah! O que está acontecendo? Não era uma ilha no final. É uma baleia! Apera! 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 Inscreva-se no canal e ative o sininho.